Olá, meus amores! Começando mais um vídeo aqui pra vocês da série Diário da Mudança. Estou muito feliz, meninas, porque acabei de organizar toda a nossa casinha, né? Mudamos, faz uma semana hoje, pra quem é novo, tá caindo de paraquedas por aqui. Aliás, se você é novo, seja muito bem-vindo, já te convido a se inscrever aqui no canal, né? A conhecer o meu conteúdo, ver se você se interessa. Hoje eu vou compartilhar com vocês o meu tão sonhado, tão desejado quartinho do serviço. Já quero adiantar, meninas novas por aqui, e meninos também, que eu não sou nenhuma personal organizer, não fiz curso de organização, nada disso. Eu só sou uma simples dona de casa, que gosta muito de organização e ama compartilhar essa experiência com vocês, tá? Esse quartinho aqui foi um dos motivos principais da gente ter escolhido esse apartamento pra alugar. Por quê? Eu tinha um sonho de ter um espaço pra eu guardar todas as coisas dentro de armários, nada de quartinho da bagunça, vocês viram aí no título, né? Na capa, quartinho da organização. Me acuso, pessoal, a chamar isso aqui de quartinho da bagunça, ó. Vê se isso tá bagunçado. Então sim, temos o quartinho da organização, que eu geralmente chamo de quartinho de serviço, tá? E foi um dos motivos da gente ter ficado aqui, porque no outro apartamento eu não tinha espaço pra nada. E eu também amo uma decoração mais clean, mais limpa. Então, tudo que não tem lugar pra guardar em outro canto da casa, eu tô colocando nesse quartinho, que também inicialmente era chamado quartinho dos aleatórios. Então deixa de falação, eu vou compartilhar com vocês como que ficou o meu quartinho de serviço. Vem! Então, meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso quartinho de serviço. Esse é o terceiro quarto do nosso apartamento. Temos três quartos. Um de casal, o outro é o escritório do Gabriel, meu esposo, e o terceiro é esse aqui que a gente fez de quartinho da organização e de serviço. Esse imóvel aqui, pessoal, já tinha aqui no apartamento quando a gente alugou. Há uma semana, no caso, né? Que entramos aqui sábado passado. E ele vinha com várias e várias e várias prateleiras dentro. Isso é maravilhoso, muito bom. Mas pro que a gente queria, não seria ideal. Então tiramos todas as prateleiras. E não vai influenciar na... Como é que se fala? Na estrutura dele não, porque o que a gente colocou ali, vocês vão ver. Não é nada pesado, não é nada que vá fazer ele ficar todo molinho. E esse armário grande aqui, de seis portas, nós trouxemos do nosso antigo apartamento. Inclusive, meninas, quero falar pra vocês que eu não vou deixar, tá? A indicação da equipe de mudança, porque eu não fiquei tão satisfeita. Eles não foram péssimos, mas também não foram agradáveis, como eu gostaria, a ponto de indicar. E vocês sabem, eu tenho uma responsabilidade com vocês, só indico coisa boa. Então, tá? Eu não vou indicar, não. Olha, eu sei que esses acidentes acontecem, mas, poxa, esse armário foi o único que eles tiveram que desmontar. O resto dos móveis da minha casa vieram todos inteiros. O meu sofá, nossa, veio muito sujo. Eles não embrulharam com nada. Arranhou aqui, aqui, as gavetas vieram estranhas, quebraram aqui, pingaram cola no meu sofá. Então, enfim, gente, perdão, não vou indicar pra vocês, perdão, não, né? Eu não vou indicar porque eu realmente tenho uma responsabilidade com vocês, tá? Estão dando a resposta aí pra quem pediu. Vamos voltar aqui. Então, eu tirei, gente, as prateleiras pra fazer isso, olha. Que legal. Guardar aqui os nossos equipamentos de limpeza. Aqui tem o meu mope, rodo, vassouras, a pá de lixo e o meu aspiradorzinho. E assim ficou. Sendo que Gabriel vai fazer o seguinte. A gente não vai colocar nada aqui nele, não, porque aqui é mais frágilzinho. Nós vamos comprar uns ganchos e pendurar aqui, na parte de cima, pra deixar essas vassouras, rodos e pá penduradas. Mas falei isso, meninas, no vídeo da cozinha, lembra? Que essa seria a visão do fundo da minha cozinha, que é a área, a lavanderia, que é integrada com a cozinha. E ficaria muito feio. Eu não gosto. Então, eu deixei eles aqui. Achei uma mega ideia. Esse móvel não é um específico pra isso, né? Tem móveis específicos pra isso, mas a gente trabalha com que pé, né? Beleza. Então, partindo pra cá. Aqui nesse canto aqui, gente, não tem nada, tá? Por enquanto. Tenho planos pra cá. Futuramente, vocês vão saber. Se você for nova, se inscreve aqui no canal. Pra você saber o que eu vou fazer aqui, tá bom? Ah, resolvi não colocar minha penteadeira nesse quarto. Eu falei que ia botar, né? Não. Vou usar lá no meu quarto de casal mesmo. Porque aqui é mais quente. E aqui não vai estar condicionado. No de casal vai ter. Então, eu resolvi colocar a penteadeira lá pra me arrumar no fresquinho, que eu não sou boba nem nada. Aqui temos a janela, que dá a vista ali pra área de piscina. Aqui temos duas persianas. Essa daqui, grafite, vai ser instalada lá no escritório do Gabriel. E essa daqui eu tô vendo se eu vou usar aqui. Talvez eu use na cozinha. Não sei, gente. Não tenho certeza. Aí eu passo pra vocês. Temos essa tábua de passar que tá muito velhinha, olha. Toda rasgada. Mas a madeira dela tá super boa. Então, a gente vai trocar essa espuma e o revestimento. Nós vamos fazer um DIY e ela vai ficar boazinha. E o Gabriel tem planos de colocar ela embutida aqui. Eu não sei exatamente como que vai ser. Mas vocês conhecem. Ele é bem engenioso, né? Então, ele vai colocar aqui de uma forma que fecha. Né? E quando abre, usa aqui. Vocês verão. E aqui também deixei nesse cantinho o meu carrinho de feira, né? Gente, vocês sabiam que aqui no condomínio tem feira? Tem feira. Quando tiver eu vou gravar pra vocês. É lá no final do condomínio. É dentro do condomínio mesmo. Só os moradores do condomínio que podem ter acesso. Vamos começar, moçada, por essa primeira porta, ó. Aqui tem duas. Aqui tem duas. E aqui tem mais duas. Então, vamos lá. Esse é o meu cantinho favorito. Aliás, vamos deixar o cantinho favorito por antes. Eu vou fazer um suspense básico com vocês. Esse cantinho aqui ficou quase nada. Ali, temos ferramentas do Gabriel. Coisas dele, sabe? De ferramentas, lâmpadas, tintas, algumas coisas. E aqui, ele guardou alguns documentos. Tá aí, por enquanto. E nessa parte aqui não tem nada. Não temos tantas coisas assim, né? Graças a Deus, agora sobra armário aqui em casa. Aqui não tem nada. E aqui não tem nada. Mas eu pensei numa utilidade bem legal. Eu pensei em deixar esse cantinho aqui pra quando a gente receber visitas aqui em casa. Aí a visita, quando vier dormir, sei lá, a minha família ou algum amigo vier passar um final de semana, eles têm onde arrumar as coisas deles, né? Deixar bolsa, roupa e tudo mais. Então, enquanto não tem nada, ele vai ficar com essa finalidade. Aqui temos as prateleiras, que era desse armário aqui. E também ali uma lata de tinta. que o proprietário trouxe pra gente. Nosso apartamento é todo pintado nesse cinza clarinho. E, meninas, eu não sei o nome da tinta. Eu procurei pela lata toda e eu não encontrei o nome da tinta. Depois eu vou vasculhar melhor, ver se eu acho. Aí eu passo, tá? Agora eu não sei informar pra vocês. Então, ele trouxe essa lata de tinta que ele comprou pra pintar aqui. E aí sobrou e eles trouxeram pra gente. Porque a gente tem intenção de furar a parede. Ou então tampar furos que já tinha de prateleiras que a gente não vai usar. Aí ele fez essa gentileza. O proprietário daqui é um amor. Aí é que eu tô sem puxador, né? Que o pessoal da mudança quebrou, infelizmente. Vou tentar colar depois. Essa porta, olha como é que ela veio, ó. Não era assim. Olha. Ai, ai. Fogo, né, gente? Mas tudo bem. Graças a Deus não foi nada demais. Ali em cima nós temos a minha mala. E ali dentro dessa mala eu deixei álbum de fotografia dos meus 15 anos. E deixei também meu patins. E um pouquinho de coisas de Natal, tá bom? Decoração de Natal que eu vou usar no final do ano. É aqui tem umas sacolas que são da minha mãe. Que ela me emprestou na mudança. Aquelas sacolas retornáveis. Então, quando ela vier a próxima vez ou eu for lá ou devolver. Aqui logo abaixo tem o meu ferro. Que eu vou querer fazer um... Como é que se fala? Eu vou comprar um suporte pra ferro. Vou colocar aqui ou então ali na parede. Mas enquanto não tem esse suporte, ele vai ficar ali, tá? E aqui, gente, tem essas torneiras. Essa daqui é minha, eu não vou desfazer não. Eu acho que eu vou dar ela pra minha mãe, se minha mãe tiver interesse. E essa daqui eu vou sortear pra vocês. Assim que a loja me enviar a que cabe aqui, que é de mesa na pia. Eu vou pegar o filtro que eu ainda estou usando. E vou fazer uma doação pra vocês, tá bom? Essa doação vai ser em forma de sorteio lá no Instagram. Porque tem muita gente interessada nessa doação. Então, pra ser justa, eu vou sortear. Assim que a outra chegar, eu coloco pra sorteio. Aqui, temos duas prateleiras de vidro. Coisas de banheiro. E aqui tem o vidro da minha penteadeirinha. Que eu vou montar no quarto. Só que eu não tenho certeza se eu vou montar a mesma penteadeira, gente. Talvez eu compre uma outra prateleira pra penteadeira. E aí, se eu comprar, eu não vou utilizar esse vídeo. Porque provavelmente vai ser maior. E essa torneira aqui eu vou dar pra minha mãe. Essa daqui é sem filtro. A que eu vou doar pra vocês no sorteio é com filtro. Aí aqui tá sem nada. E aqui, gente, tem algumas coisas aleatórias. Que é o quê? Tem sacolas. Ó. Bolsas de papel. E sacolas retornáveis. Ali tem uma... Uma garrafa retornável de Coca-Cola. E ali um puxa-saco provisório. Que eu quero comprar um outro puxa-saco de plástico. Aqui, pessoal. É... Temos decorações do antigo apartamento. E a gente vai começar aos poucos a decorar esse daqui. Aí eu vou ver se eu quero usar as mesmas coisas. Se não, eu vou fazer doações. Ó. Mas isso aqui eu vou usar. Com certeza. São luminárias. Ali tem vários... Ah, isso aqui eu vou dar pra minha mãe também. Que é um escorredor de talheres que eu não quero mais. Que eu vou dar pra ela. Que ela gosta. Ali temos vários quadros. Que a gente usava no antigo apartamento. Aí eu vou ver se ele cabe com a decoração daqui. Se não, eu vou doar. Tá? Essas prateleiras aqui com certeza eu vou usar. Aramadas. Né? Aqui tem a minha penteadeirinha. Que é aquela lá, ó. Ali no canto. Tem que pintar. Se eu for usar ela mesma. E aqui tem o meu espelho adnê. Que é o espelho que eu uso na penteadeira. Então, essa caixa aqui, pessoal, é bem provisória. Isso aqui eu vou dar pra minha mãe. Vou até deixar aqui em cima junto com o outro. Pra eu não esquecer. Essa caixa de papelão não vai ficar aqui. Ela é provisória. Eu só vou decidir o que a gente vai fazer com essas decorações. E ok. Isso aqui eu pretendo colocar aqui. Nesse quartinho de serviço. Não sei aonde. Talvez eu pinte ou não. Porque eu gosto muito dessa cor. Faz parte da paleta de cores do meu apartamento. Turquesa, rosê, cinza e branco. Tá? Belezinha. Agora sim, gente. Vamos pra parte principal. Ai, chato isso. Vamos ver se o Gabriel ajeita. A parte principal, que é essa daqui. Bem-vindos ao cantinho Dani Brito. Esse aqui, pessoal, é o meu cantinho da confeitaria. Pra quem não sabe, eu trabalhava com confeitaria e eu parei. Não tô dando mais conta, gente. É muito trabalho. Trabalho gravando vídeos pra vocês, que é a minha profissão principal. Também trabalho com o Gabriel, meu esposo. Somos fotógrafos de casamento. E pra quem quiser conhecer nosso trabalho de fotografia de casamento, vou deixar o arroba do Gabriel aqui. Vocês vão ver. As fotos são muito lindas. Tenho certeza que vocês vão amar. Se quiser indicar pra alguma amiga que vai casar, tá bom? Eu agradeço. Então aqui são organizadores com coisas de confeitaria. Eu trouxe pra esse apartamento só exatamente o que a gente usa. Só. Nada mais, nada além. Então aqui tá tudo organizadinho. Formas. Aqui tem bailarina pra bolo. Tudo. Banquinho. E ali tem uma bonequinha que uma amiga fez pra mim. Coisa mais fofa, né? Ali em cima tem umas coisinhas aleatórias. Que depois eu vou colocar num cantinho pra otimizar o espaço. Tá assim só pra vocês verem. Aqui dentro tem palitos de hachi. Que é de comida japonesa. Eu sei fazer. Eu gosto muito. E aqui, gente. Ah, meu Deus. Meus sonhos. Olha, minhas panelas. Essas panelas são de cerâmica. São maravilhosas. Eu amo essas panelas demais. Só que eu não uso com muita frequência, não. Porque elas mancham com muita facilidade. Então eu uso só lá uma vez ou outra. Não é panela de dia a dia. Porém, eu uso. Aqui tem a minha batedeira. Eu tenho duas. Essa eu deixo aqui e a outra fica na cozinha. Uma panela. Aquela de ferro. Maravilhosa. Gosto muito de cozinhar com ela também. Mas, infelizmente, mancha. Ali, aquilo ali embaixo é uma chapa de ferro pra gente fazer hambúrguer, carne. E aqui tem um bolo de vidro com a tampa lá de plástico. E aqui uma taça com tacinhas de vidro. Embalei com plástico bolha. Olha, aqui nessa gaveta eu deixei coisinhas de artesanato do lado de cá. Ó, minha tinta spray. Cobre. Rosé gold. Amo muito. E aqui, nessa caixinha, tem coisas de artesanato. Tá? Coisas bem aleatórias. Mas tem também linhas que eu gosto muito de fazer ponto cruz. Ó. Nessa revista aqui são mil gráficos de ponto cruz. E aqui, gente, tem alguns caderninhos meus. Tem o meu presente diário, que é o devocional. E aqui são livros de gastronomia. Tá bom? De receitinhas. E essa é a minha graveta preferida, pessoal. Ai, ai, que sonho. Como eu amo isso. Na verdade, o meu sonho maior de ter mais espaço numa casa era justamente pra eu ter o meu acervo de mesa posta. Vocês sabem que eu não me intitulo minimalista. Não mesmo. Né? Porque um minimalista real, ele se mantém com bem menos do que eu tenho. Mas eu gosto muito desse conceito minimalista. Eu busco viver com menos. Viver só com o que eu quero, de verdade. Então, a minha filosofia é eu tenho o que eu uso, sabe? O que eu realmente uso. Eu não tenho coisas que eu passo seis meses ou um ano sem usar. E isso é uma das coisas em que eu tenho vontade de ter coleção, ter um acervo. Então, graças a Deus, esse quartinho aqui, ó. Eu tenho, vocês viram, cheio de espaço vazio. Claro que eu não quero ser exagerada, né, gente? Não tem necessidade disso. Mas eu quero, e graças a Deus, hoje eu tenho a chance de poder comprar meu acervo de mesa posta. Comprar alguns pratos, taças, né? Coisas assim, por exemplo, de guardanapo, de suplá. Porque eu realmente amo isso, gente. Isso é minha paixão. Sou louca por mesa posta. E hoje, graças a Deus, eu posso investir porque eu tenho onde guardar. Porque são as taças e os copos, pratos, são de vidro, né? Então, não dá pra guardar em qualquer lugar. Então, essa gravetinha ficou basicamente pra isso. Aqui eu tô guardando o meu suplá. Ali tem dois vermelhos, né, no caso. Tem um branquinho que a Tia Gleice fez pra mim. Aqui tem um joguinho rosa, que é da Estilo Crochê. Vou deixar a roupa dela pra vocês. E aqui é da Ponto Alto Crochê. Essa aqui é a sogra da Luiane que faz. E essa é a mãe da Luiane, minha amiga Lu Ferrari. Então, aí esses daqui vieram com esse aqui, né? E esses daqui vieram com isso aqui. É de botar prato e coco. Aí a Tia Gleice, da Ponto Alto, fez esses porta guardanapos e coisa mais fofa. Eu só não uso porque eu não tenho o guardanapo branco. E olha, o guardanapo rosa, não acho que fica legal. Esse daqui é o único jogo de guardanapo que eu tenho. Ele é da Kamikado. Ele é rosê. Ai, eu acho que ele é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho um guardanapo só vermelho que eu comprei no Natal. Pra fazer aquela decoração da Giga. Até que eu ganhei, lembra? Segundo lugar. E aqui tem caminho de mesa. E ali tem vários jogos americanos que eu tenho. Eu gosto muito, gente. Sou apaixonada. Então, esse é o meu cantinho, né? Da organização. Eu tentei separar por partes, né? Pra não ficar nada muito bagunçado. Ali tem mais coisas de ferramentas. Aqui tem coisa de decoração. Mas que vou dar um fim. Não vai ficar tolhada aqui. O que eu não usar, eu vou doar. E aqui são mais coisas de cozinha, né? Que não dá lá nos armários da cozinha. Então, terminamos por aqui. O nosso tour. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inspirado. Organizar a casinha de vocês também. Então, moçada. Enfim, finalizamos a organização aqui do nosso apartamento. Tô muito feliz morando aqui, gente. Quero viver muitas coisas aqui. Compartilhar muitas coisas com vocês. E só falta, pra finalizar e fechar esse tema, né? Essa playlist de Diário da Mudança. Eu gravar como que ficou a decoração e organização dos nossos dois banheiros. O da suíte e o social. E também eu quero saber se vocês querem um tour pelo apartamento mobiliado. Ele ainda não tá decorado. Vamos fazer isso aos poucos, como eu venho falando. Mas deixa um comentário se você quer que eu mostre o apartamento mobiliado. Fazendo um tour rápido assim, por ele todo. Como eu mostrei ele vazio. Quero mostrar ele pra vocês, todo mobiliado. Eu já gravei por partes, né? Mas pra vocês terem uma noção real como ficou. Eu quero saber. Vale a pena fazer um vídeo só disso? Me conta aqui. Se valer, se tiver muitos comentários e pedidos. É claro que eu faço pra vocês, né, meus amores? Então é isso. Deixa um like pra mim se você gostou. Se você for novo ou nova por aqui. Te convido a conhecer o canal. Se você se interessar pelo meu conteúdo. Te convido a fazer parte da nossa família. Clicando em se inscrever e ativando o sininho. Pra não perder nenhum vídeo novo, tá? Beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.